No episódio ali, Jota, quando encerrou, né, que fomos campeão, no seu discurso você fez uns abafos ali, uma cobrança para o pessoal da Supercopa, do presidente da Liga do Cisal, né, você pode explicar pra gente mais ou menos o que aconteceu ali? Sei lá, até ali o que aconteceu foi uma palhaçada, na verdade, né, foi uma palhaçada que depois veio culminar ainda com mais coisas, porque, veja bem, todo mundo sabia, a imprensa toda sabia de todas as cidades da região do Cisal, o que a nega vinha fazendo nessa Copa do Cisal, Todo mundo sabia que a nega merecia o prêmio de melhor jogadora da Copa do Cisal, isso não sou eu que tô falando não, cara, a imprensa toda, da região toda falava, as próprias jogadoras das outras seleções, elas falavam, se a gente tivesse uma nega, sempre falavam isso, se a gente tivesse uma nega era diferente, e aí de repente o cara chega aqui, não, o prêmio de melhor jogadora vai pra Stephanie de Conceição Coité que sequer, sequer chegou a final, porque geralmente o prêmio é dado pra jogadora que tá na final, pra jogadora que tá na final, todas as competições são assim, e o cara fez isso, tirou o prêmio da nega, quando eu fui perguntar a ele, antes de fazer o meu discurso, eu fui conversar com ele pessoalmente, e perguntar por que ele tava tirando esse prêmio da nega, ele disse, não, porque ela já é artilheira, eu não vou dar dois prêmios pra uma pessoa só, cara, ela é artilheira e é melhor jogadora porque ela conquistou dentro de campo, se não bastasse isso, cara, além de tudo, o prêmio que seria de 7 mil, né, que já é pouco, já é pouco, em comparado ao futebol masculino, não é nem metade do que era o prêmio do futebol masculino, já é pouco, ele não deu esse prêmio pra gente, no total que seria, conforme dizia o regulamento, tá lá, escrito o regulamento aprovado pelos times, no início da competição, ele passou pra gente só 5 mil e quanto, Jorge? 5 mil e 909, não passou o total, o prêmio de artilheira que seria de 500 reais pra nega, até hoje não pagou também, 5 mil e 909, não passou o total, o prêmio de artilheira que seria de 500 reais pra gente, não passou por isso, cara, ele 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 passou por isso